Estamos aqui com Paulo Augusto de Arruda Melo. Ele é presidente do Congresso Brasileiro de Oftomologia de Natal e ele foi escolhido pelo Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO para acompanhar os trabalhos da comissão local. E pela divisão de trabalho que foi feita, ele ficou cuidando mais da parte científica do evento. Paulo, como é que foi esse primeiro dia de Congresso? O primeiro dia do Congresso presencial depois de tanto tempo de Zoom, de eventos parciais e virtuais? Natal, foi primeiro emocionante encontrar os colegas. O quanto a presença física estava fazendo falta. Depois tivemos, nesse primeiro dia, alguns aspectos importantes que foi o dia das grandes especialidades. Como é que foi criado esse dia da grande especialidade? Nasceu da ideia de nós colocarmos lá assuntos muito específicos, assuntos de detalhes de cada especialidade, de tal ordem que os especialistas naquela área aproveitassem completamente. O palestrante se prepara para dar uma aula, o palestrante prepara a aula com muito carinho, mas ele está dirigido ao grande público. Enquanto que no dia especial, ele está falando especificamente para as pessoas que já trabalham em glaucoma, num nível bem elevado. Então, é um momento em que o palestrante tem condições de também levar para casa alguma coisa dos outros palestrantes que prepararam a aula nesse nível. Por outro lado, também nós temos o curso de fundamentos. O curso de fundamentos já tem uma outra filosofia. O curso de fundamentos foi criado para dar a base para que as pessoas entendam as aulas do Congresso, sem necessidade de todo ano estarmos repetindo, repetindo, repetindo os mesmos fundamentos. Nota o sucesso disso como? Como é que é o grande sucesso? É a grande presença. As pessoas não saem das salas de aula, as pessoas continuam nas salas de aula. Apesar de todos os atrativos que tem a cidade natal, há uma presença maciça dos congressistas nas salas de aula. Então, é um formato mais inovador. É um formato no dia especial de cada especialidade, em que a intimidade maior entre os palestrantes, há uma troca formal e uma troca informal também de conhecimento, de conversas. E isso trouxe o grande sucesso desse momento. Lógico que a comissão de ensino trabalhou de uma forma importante, escolhendo as melhores personalidades, aquelas que têm um conhecimento mais profundo e grande capacidade didática para trazer para esses dias. Esse tem sido o grande sucesso do primeiro dia do nosso congresso. Temos o grande desafio dos próximos dias que vão acontecer. Hoje temos a sessão de abertura à noite, onde temos os grandes homenageados também do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, aquelas personalidades que contribuíram para o sucesso da saúde ocular, estarão contemplados lá também hoje. Então, isso tudo formou o primeiro dia do congresso. Paralelamente a isso, havia uma carência também da exposição comercial. A presença de pessoas na exposição foi muito grande. A necessidade de ter o contato com cada equipamento, a necessidade de pegar cada um dos instrumentos, também foi contemplada no primeiro dia. Eu acho que o primeiro dia é um sucesso muito grande, de um evento que certamente ficará marcado na história, no reencontro presencial dos oftalmologistas.